Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata com vocês aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre doenças do coração, sistema cardiovascular, quero falar também sobre diabetes, que é o problema da alta glicose no sangue, também sobre o câncer e também sobre pressão arterial, principalmente a hipertensão, que é a mais comum, que é a pressão alta. Eu quero falar sobre uma substância, na verdade um derivado de planta, que é um polifenol chamado quercetina, isso mesmo. A quercetina é um composto fitoterápico que existe aí em várias espécies de plantas do nosso dia a dia e até mesmo aquelas plantas medicinais que talvez você não conheça, mas ele é um polifenol. A quercetina, ela tem sido estudada nas últimas décadas E vários estudos estão demonstrando um poder terapêutico muito interessante da quercetina em vários problemas de saúde. Foi os que eu mencionei para você agora há pouco. Problema com o sistema cardiovascular, problema com a glicose do sangue, com a pressão alta e também o poder terapêutico de prevenir o câncer. A quercetina você pode conseguir ela em cápsula. E uma coisa muito interessante, os farmacêuticos sabem disso. A piperina, que é um derivado, um composto fitoquímico também derivado da pimenta preta, ele é adicionado à quercetina para aumentar a biodisponibilidade da quercetina para absorção no organismo. Vou explicar de novo. A quercetina, ela não é tão bem absorvida pelo organismo. Aí você coloca a piperina junto com a quercetina para a absorção ser mais completa, para o poder de absorção ser maior, tá? A gente sabe que a gente precisa de uma boa digestão, de uma boa absorção, de uma boa utilização do componente fitoquímico e também de uma boa excreção. É um complexo no nosso corpo que trabalha em conjunto para que a gente aproveite os benefícios dos fitoterápicos, das plantas medicinais, dos fitoquímicos, tá? Então, quercetina, eu esqueci de falar, mas ela também está sendo estudada e tem demonstrado vários efeitos anti-inflamatórios, ou seja, em várias doenças inflamatórias crônicas. Então, são muitas as aplicações da quercetina na nossa saúde. E tem uma revisão de estudos também, mostrando os estudos que já foram feitos a respeito da quercetina e avaliação desses estudos, tá? A maioria deles estão no PubMed, no Science Direct e também no Clinical Trials. São, assim, os sites mais, digamos que, idôneos no que diz respeito aos ensaios clínicos e também as monografias que são feitas a respeito do estudo com essas moléculas bioquímicas fitoativas. O problema da inflamação tem sido muito estudado nos últimos anos e tem muita gente que tem muitas doenças inflamatórias crônicas, tá? Você pode usar a quercetina com a piperina. A loja ladir.com.br tem a quercetina 500mg junto com a piperina 3mg pra melhor absorção. Eu diria pra você dar uma pesquisada mais a fundo sobre a quercetina. Eu vou deixar pra você alguns links de estudos aqui na descrição desse vídeo. Você vai estudar um pouquinho mais, vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre a quercetina e sobre o poder terapêutico dela. E você, se quiser fazer a suplementação, se quiser fazer o uso da quercetina em cápsula, você pode fazer o seu pedido na loja ladir.com.br e também Farmene Farmácia de Manipulação, que tá lá em Piracicaba, São Paulo. Essas lojas pertencem ao Kiko do Bem, que também tem um canal aqui no YouTube, onde ele fala sobre os poderes das terapias, complementares, alternativas, pra você ter uma melhor qualidade de vida, tá? Lembrando também que nós estamos nas principais redes sociais. Instagram, Facebook e também TikTok. Você pode acessar todas as redes sociais. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo, inclusive os links dos estudos que eu tô falando pra vocês. suplementação com produtos de qualidade importados dos Estados Unidos e também da Alemanha é na loja ladir.com.br e também Farmene, farmácia de manipulação, que tá lá em Piracicaba, São Paulo. Inclusive você pode comprar, presenciar. Você pode ir lá na loja e comprar os produtos. Mas pra você que tá longe, você pode pedir pelos correios, né? Faz o seu pedido pelo telefone, pelo WhatsApp, ou até mesmo direto no site você vai poder comprar e também vai poder e esses suplementos vão chegar rapidinho aí na sua casa sem você precisar sair da sua casa do conforto do seu lar. Pensou em suplementação? Loja ladir.com.br Farmene, farmácia de manipulação. e associação?